OPPO A79 5G ou Redmi Note 12S, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o OPPO A79 como o Redmi Note 12S, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares OPPO A79 pesa 193 gramas e tem 8 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 12S pesa 176 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Referente à tela OPPO A79 vem com uma tela IPS LCD de 6,72 polegadas Full HD+, com 90 Hz, com 391 ppi. Já o Redmi Note 12S vem com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas Full HD+, com 90 Hz, com 409 ppi. Referente às câmeras O OPPO A79 vem com duas câmeras traseiras, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos com efeito profundidade. Já no Redmi Note 12S, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, o OPPO A79 vem com uma câmera frontal de 8 megapixels. Já o Redmi Note 12S, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no OPPO A79 5G, você vai encontrar o processador Dimensity 6020, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 12S, você vai encontrar o processador Helio G96, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 12S se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? OPPO A79 5G, ou o Redmi Note 12S? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima!